E quando a gente aprende decorando, você aprende em todas as pessoas. Eu sou outro Wesley, blá 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 blá. Não aprende no uso, na necessidade. A gente precisa provocar no seu aprendizado a sensação de necessidade de usar uma palavra. Se você não entende a lógica, você só acha que verbo é chato. Você só acha que verbo é difícil. Como vencer o obstáculo dos verbos, de verbo en français? Isso é uma das coisas que mais aflige as pessoas. Primeiro, eu resolvi deixar esse primeiro slide para a gente fazer de forma colaborativa aqui. Você não precisa aprender todos os verbos para falar francês. Isso é um dos maiores erros seu e de todo mundo que entra aqui nas nossas aulas, nas minhas aulas e que quer falar francês. Porque vocês ficam com a cabeça de aprender o idioma de forma tradicional. O que é? Ah, deixa eu decorar verbo. Nossa, eu tenho uma preguiça de aprender um idioma porque eu vou ter que decorar verbo. Tudo errado. Você não tem que decorar verbo nenhum. E você também não precisa aprender todos os verbos da língua para conseguir se comunicar. Tem um monte de verbos em português mesmo que às vezes a gente fica na dúvida de como é que se conjuga em português. Quando a gente está aprendendo o idioma, a gente acha que para a gente ser fluente, essas ideias que a gente coloca na cabeça, para a gente conseguir se sentir à vontade falando o idioma, eu vou precisar conhecer todos os verbos do francês. Ou muitos e muitos verbos do francês. E no fundo, quando a gente vai ver, a nossa comunicação é restrita a poucas palavras, poucos verbos. Tinha uma pesquisa um tempo atrás que mostrava que um adulto sabe em média 3 mil palavras, tipo uma coisa assim, um adulto fluente em um idioma, né? Vir e ver, a Jéssica falou exatamente, né? Vir e ver. Vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós o quê? Nós o quê? Eu não sei falar isso aí. Nós vemos? Nós... Como que fala? Nós vamos? Ai, gente, eu não sei falar. Enfim, é um verbo que é difícil. Tenho certeza que existem muitos outros em português. E que você não sabe conjugar exatamente em português. Mas nem por isso você fala mal português, você percebe? Ou o subjuntivo, né? As pessoas erram muito o subjuntivo. Viremos. Viremos é no futuro, minha gente. Viemos é passado. Venhamos. Acho que é venhamos. Tá certo. Venhamos. Viemos ou nós vamos. Cada um fala uma coisa. Vocês estão vendo? Todo mundo fala português. Olha que louco. Então, para de achar que você tem que saber tudo. Você não tem que saber tudo. Você tem que entender que, para você ter naturalidade, se expressar com naturalidade em francês, você precisa usar a língua. O que é diferente de decorar as coisas. Você não tem que decorar nada. Você não tem que decorar os verbos. E aí, as pessoas ficam perdendo tempo tentando decorar verbo. E não vai para frente. Por que não vai para frente? Porque não é assim que se aprende um idioma. A gente precisa usar. E nessa questão de usar, usando, você vai perceber quais são os seus verbos. Então, vamos nessa. Tem tudo a ver aqui com os próximos slides. Quais são os verbos mais usados do francês? Essa é uma outra pergunta que vocês me fazem. Fala aí, Elisa. Quais são os verbos mais usados do francês? Aí, vocês travam. Por quê? Porque se você fica esperando saber os verbos mais usados da língua francesa, de repente, vai ter um monte de verbo lá no meio que você nem vai... Você precisa procurar, assim, verbos mais usados do francês. Vai ter um monte de palavras, de verbos, que você nem sabe o que são. Então, quais são os verbos mais usados do francês? Eu não posso te falar quais são os verbos mais usados do francês, porque eu preciso conhecer você. E esse é um dos grandes erros que vocês cometem. Vocês ficam achando que existe uma lista de verbos para aprender e que quando você souber esses verbos, você vai saber se comunicar. Mas, na verdade, com pouquíssimos verbos, com vai, eu não vou falar uma quantidade, mas um punhado de verbos, você já consegue se comunicar se você conseguir ativar o seu idioma e não esperar saber para sair falando. Hoje, eu tive uma situação muito emocionante. Tem uma aluna minha, que eu espero que esteja assistindo, quem sabe, a Janeide, que eu acabei de dar aula para um grupo de pessoas com ela, inclusive. A Janeide, ela mora já há um tempo na França, não falava nada de francês e entrou no meu programa completo de francês ativo. E, enquanto ela estava nesse programa, ela evoluiu tanto no francês, ela trabalha com faxina na França, e ela evoluiu tanto, 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 que tem um casal de pessoas bem idosas na casa de quem ela trabalha, que acabaram pedindo para ela trabalhar todos os dias de manhã lá, para eles, na casa deles, e ser meio que uma cuidadora para eles. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que vocês ficam achando que o dia que vocês souberem falar, as oportunidades vão se abrir. Só que você precisa estar em movimento. Nenhuma oportunidade vai cair em você se você não estiver em movimento para conseguir aprender. E uma das coisas que você precisa colocar na sua cabeça é que não é mágica, é método. O que eu quero dizer quando eu falo que não é mágica, é método? Porque, às vezes, vocês ficam achando que ah, eu vou decorar todos os verbos e aí eu vou falar francês. Ah, eu vou decorar todos os sons e aí eu vou falar francês. Só que não é assim. Você pode até entender francês um pouco mais, mas decorar não é o caminho. Não é o caminho. E com verbos, o grande problema é que vocês só lembram de como vocês aprenderam verbos, conjugação de verbos lá na escola, na aula de português. E não é assim que você vai aprender em um idioma estrangeiro. Você precisa aprender usando. Eu já escrevi isso em um outro slide e eu repito. É usando que você aprende verbo. Por quê? Porque é na falta de você saber o verbo que você vai começar a sentir a necessidade de saber aquilo. Por exemplo, se você pegar uma criança. Meu filho tem dois anos e está aprendendo a falar. Ele não sai falando tudo o que ele escuta. Ele escuta um monte de coisa. A gente fala verbos aqui, sei lá. Fala o compartilhar, fala o aprender, mas ele não sabe esses verbos. Mas aqueles verbos que fazem sentido para as necessidades dele daquele momento, ele consegue usar. Mesmo que esses verbos sejam verbos novos para ele. Mesmo que ele não conjugue perfeitamente. Mesmo que ele não abra a boca e saia falando eu sou o tués, ele é, nós somos voções, ele sabe. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque quando a gente fica achando que a gente vai decorar algo para depois usar, a gente não sai do lugar. A gente fica sempre esperando o momento ideal. E no idioma não é assim. Então, é um processo. E vocês ficam achando que com vocês vai ser diferente. Vocês ficam achando que com vocês vai sair uma mágica. Ah, eu vou lá, me matriculo numa aula de francês e em uma semana estou fluente. Não vai acontecer. Ou fico decorando o verbo e saio usando. Não vai acontecer. Você precisa construir esse conhecimento de uma forma diferente. Quando você aprende verbos, você consegue se comunicar. Para que serve um verbo? Vamos lá. Vamos recapitular. Eu já tinha feito slides disso, mas eles estão em outro lugar. Então, eu vou falar aqui uma coisa super importante para vocês escreverem. Quando você usa um verbo, serve para quê? Se eu tivesse uma frase sem verbo, eu ia dizer assim, eu chá. Eu chá. Eu chá. Mas eu não sei se eu estou falando, eu sou chá, eu gosto de chá, eu tomo chá, eu quero chá. O verbo é o que dá, de fato, o sentido da ação daquilo. E quando a gente aprende decorando, você aprende em todas as pessoas. Eu sou outro Wesley, não aprende no uso, na necessidade. A gente precisa provocar no seu aprendizado a sensação de necessidade de usar uma palavra. Então, eu pergunto, se você assistir minha aula com um aluno meu, com o Paulo, meu aluno, você vai ver que eu faço perguntas para tirar a pessoa da zona de conforto dela, para ela ser obrigada a encontrar soluções para explicar as coisas. E ao fazer isso, ele passa a sentir necessidade de verbos diferentes, de palavras diferentes e articular as ideias dessa pessoa. Então, para que serve um verbo? Para falar das ações. Para que serve conjugar um verbo? Para falar quem é que está fazendo aquela ação e em que momento aquela pessoa está fazendo aquela ação. Se você não entende a lógica, você só acha que verbo é chato, você só acha que verbo é difícil. Quando, na verdade, é extremamente útil para a nossa comunicação. Então, é mudar a lógica. Tá bom? É uma mudança de lógica. Eu coloquei aqui alguns verbos essenciais e eu não coloquei de propósito, eu não coloquei a conjugação desses verbos. Eu não vou falar disso hoje com vocês. São os verbos essenciais da língua francesa. Ok? Por que eu falo que eles são essenciais? Porque todos esses verbos, quando compostos com outros, compõem um tempo verbal diferente. Tá? Então, vamos lá. Être. Être significa tanto ser quanto estar. Avoir, ter ou haver. Faire, fazer. Aller, ir. Devoir, dever. Pouvoir, poder. Vouloir. Querer. Venir, vir. Então, esses verbos são essenciais. Todo mundo vai precisar usar. Não importa a sua profissão. Não importa absolutamente nada. Importa que. Se você vai se comunicar em francês, você vai usar esses verbos aqui. Isso significa que eu preciso saber conjugar todos eles? Sim, mas não de uma forma mecânica. Você precisa conjugar esses verbos de uma forma ativa. Na presença, na comunicação. E isso faz uma baita diferença. O que é aprender um verbo na forma mecânica? É eu conseguir falar os verbos, tipo, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vocês, eles são. Avoir. J'ai tu aí, lá, nos avons, vos avez, ils ont. Faire. Je fais, tu fais, ils fais, nous faisons, vous faites, ils font. Devoir, sabe? Isso aqui não vai servir para nada, para ninguém. O que você precisa é, no meio de uma frase, usar o verbo certo da pessoa certa. Então, a minha pergunta é, como que você está estudando? Você está preenchendo lacuna de exercício? Está errado. Não é que você não possa preencher lacuna, mas é que só fazer isso não vai te levar a lugar nenhum. Algumas dicas aqui, de como aprender verbos. Primeiro, não aprenda verbos soltos. Aprenda os verbos em contexto. Por exemplo, passei composé. Se eu vou ficar aprendendo o verbo être, ou passei composé? J'ai-te, tu a-i-te, il a-i-te, nos avons-i-te. Aí, eu tenho que entender a lógica disso. Talvez eu demore muito mais tempo. Agora, usando, a lógica vai ficar mais clara. Como que eu uso? Eu posso criar frases escritas, posso criar frases orais, posso participar de conversações. É claro que, com direcionamento, isso ganha muito tempo. E pense em situações e em famílias de palavras. Ao invés de você ficar pensando nos verbos soltos, pense em situações. Por exemplo, escritório. Na hora que eu estou pensando em escritório, eu começo a pensar vários verbos. Tipo, enviar um e-mail. Não é enviar. É enviar um e-mail. Então, eu começo a procurar. Como é que eu falo enviar um e-mail? Ah, je vais envoyer un mail. Envoyer un mail. J'envoie un mail. J'ai envoyer un mail. Je vais envoyer un mail. Eu começo a usar o mesmo verbo em posições diferentes, em posições no sentido de sujeitos diferentes, né? Ele, ela, etc, etc. Em tempos verbais diferentes. E isso vai me dando mais maturidade para a hora que eu preciso, de fato, usar aquele verbo na língua francesa. Não adianta ficar decorando. Mas o desafio aqui para vocês é você pegar um verbo e um tempo verbal que você tenha dificuldade. Por exemplo, a Rosângela falou do passei com posé. Mas se você está começando agora, você vai pegar um verbo simples, no presente mesmo. E aí, assim que você escolher esse verbo, você vai criar várias frases, cinco frases no mínimo, para esse verbo. Ah, como que eu faço isso? Modelando outras frases.